Como é que eu vou colocar pra delas? Porque eu tudo percebi E agora me desocada O meu perdão, o nosso duro Tu não molhaças para as pernas Tu deixas lá de ser burro É bem feita a memória É bem feita a memória Mas é mais difícil Mas é mais difícil De certeza lá vamos juntos Não podes dizer que não E se a presa ainda for com força Vai a carta de transmissão Ela tem toda a razão Ela tem toda a razão Cantada em distante Batista para contra a mão A sombra das pernas de Dardy Mas não demora dez minutos Também amas o meu saco O Celeste dos Paráis O Celeste dos Paráis Eu sou homem e sou caminheiro Eu sou homem e sou caminheiro Mas depois pra eles O Celeste dos Paráis Eu ao fim lembro O Celeste dos Paráis Eu não demonstro as minhas pernas Eu não demonstro as minhas pernas Eu não faço coisas até o ar Eu faço coisas até o ar Porque se eu és a mostrar-se Ainda tenho uma perna boa E eu punha-te a derreter E se desces as minhas pernas Eu ficava-te a derreter Eu ficava-te a derreter Eu ficava-te a derreter Eu não gosto mais de fora Porque eu já te posso mais ver Eu vou ter que te dizer Eu vou ter que te dizer Já que eu estou do teu lado Olha mesmo assim de calças Já tens um abaixo no ar Mas deixa-te estar assim Mas deixa-te estar assim Oh celeste, vem-te a barra Olha, tu não tires as calças Porque eu não quero ver nada Tenho a certeza que o vís Estava de vontade de rir E deitava a língua de forna Mas era depois que eu fiz E agora é que eu posso ir E agora é que eu posso ir E aqui já tenho uma praga E aqui já tenho uma praga Dizeste destino apaixonado Leva-te contigo para casa Continuo a mafurtar-lhe Continuo a mafurtar-lhe Que eu não consigo ir Que eu não consigo ir E ainda te vais a lamentar Quanto és tu da tua vida Oh vida da minha vida Oh vida da minha vida Não fica pronto até agora Este é como o vinho do muerto Quanto mais velha melhor Estás em tosa e consumada Estás em tosa e consumada Eu já vi o que tu procuras Eu já vi o que tu procuras Mas não te encostas a minha Senão só fiz amarguras E o que eu trouxe o branco na área Não tomais noite a paz escura Eu não vivo em loucuras E eu não vivo em loucuras Anda a minha terra feira Anda a minha terra feira Tu não deixes para o domingo Anda lá segunda feira Que o meu vinho é de marca Eu pergunto uma boa cheira E o que eu trouxe o branco é o pregaste Eu me queira que não queira E o dinheiro é o pregaste E o dinheiro é o pregaste O copo de vinho tinto Tu agora vens ficar borracho Tu sossega que eu já encaixo Tu sossega que eu já encaixo Oh celeste a cantadeira Então tu queres que o borde Vá a tua garrafeira Eu fico lá a noite inteira Oh mulher sempre no teu marco Mas não pago no teu brilho Que já está a vida grana Deve-te estar encanado Deve-te estar encanado Tu vais comer por razão Até a minha vida inteira Porque o meu vinho é bom Então eu tenho lá uma salchicha E também tenho salpicão Não tenho salpicão Também tenho salpicão A natureza é a bacinha Por isso tudo experimenta E depois diz que é ruim Eu não queria ser assim Eu não queria ser assim Mas lá vais tendo o ar vestido Diz que tenho salpicão Eu até concordo contigo Mas esse vais não guardar Não nasce neste contigo Que depois há de te cruzar Olha por baixo no meu Eu já não concordo contigo Sou uma mulher doinha Eu tenho lá um salpicão Direto já o teu brilho Não é para o meu consolo É para o consolo do Bordinha Ideia dela e mim São jogadas com tabelas Não me importo de comer Acompanhado de meio as tijelas Olha em cima de uma mesa Mas conta-me com as tijelas Nesta prima de ilusões Eu só vim que a mulher do mar Canta a prima de ilusões Mas eu trouxe-me pra ti Que faz comer assim como ruim Depende de qualquer ciências Depende de qualquer ciências E eu nasci pra descalar-me Eu nasci pra descalar-me Não quero o teu salpicão Padinho leva-o para casa, que segundo ouvi dizer, a carne está estragada, a carne está estragada, e a verdade sim senhor, diz-te a carne é da mais alta, e está cheio de dolor. Louvado seja o senhor, louvado seja o senhor, eu pertenço aos fulhos, mesmo que tenhas é com o dolor, não dá cada nada de razões, se comeces uma fundinha, teria tu o melhor. Passarinho são pardais, deixar-lhes o velho deitar, passarinho são pardais. Passarinho são pardais, olha para uma semana, um dia sim sorrava, não vai. Oh, mãe dos ameis, e eu, mãe dos ameis, que vai o ar que cedeu. Passarinho são pardais, e eu, mãe dos ameis, que vai o ar que cedeu. Passarinho são pardais, e eu, mãe dos ameis, que vai o ar que cedeu. Porque tu não tens preguiça Porque eu ouvi dizer Que tu és uma saciça Quando tu vê quanto coiça Quando tu vê quanto coiça É dramada de razão Diz todo domingo, vai à missa E passas o leite de sal E bate com a mão no peito Reza o ato da contrissão Depois vem para o sinal do pau E apanha o botão Está lá a calar doido, joelho Diz assim não pode ser E então fica lá o pau Até se me podes bater Mas vais cuidar do teu punho Que te vais arrepender Eu não estou habituada Isso assim não pode ser Eu não estou habituada Eu não estou habituada Eu digo que tu cantas mal E és um bom camarada E dá-te a ser um homem Que me dá-te a descartada É dobrista de nada É dobrista de nada E tem força na joela E tem força na joela E dá-te a espera do homem Que tem-te preso para ela E no banheiro a donzela Que já nos ouve a nos cuidar E agora é uma senhora E com muita mais qualidade Eu sei que tenho mais idade Eu sei que tenho mais idade Então é mais resistência E um pouco de inteligência E um pouco de inteligência E isso não posso negar Mas estou feito a lapeira De um rapaz E que vem cansado de cantar Mas podrias ter vinte anos E até tens um homem rico Mas podrias ter vinte anos E até tens um homem rico Mas tu a ti me certeza Que nos tratava de aqui o bico Que tu um dia cheias famoso Que talentas um envolvido Mas eu a ti só te cria Noite e dia perpedico Ah, se não calar-te no fim Eu não perigo o certo O que já traças as bênçãos E a tua avenida do meu cu O que é que tu lá sabes Como é que tu já sabes Palavra nunca me agradeço Palavra nunca me agradeço E eu cantando a minha terra Estou contente e estou feliz Que ela tira-me as pedidas Quando me deu lá o nariz Ela já sabe o que diz Mas há de levar um bocado Porque eu no meu do nariz Aonde não sou chamado E se queres que o meu maria Tens-te um prazer bem lavado Daquela do meu rapaz Daquela do grande assunto Daquela do grande assunto Que eu empalque as palavras Meu boquinha, vivo tudo Meu boquinha, vivo tudo Meu boquinha, vivo tudo Não fico ser um campeão De tua crise não cheia nada É que tu lá sabes E tu lá sabes Do outro lado Celeste, muito obrigado Celeste, muito obrigado É que tu és na área real E hoje a ponte de lavar-te, não quero aqui passar mal E também no meu teu nariz, olhem qualquer animal Tu chamaste-me animal, tu chamaste-me animal E fiquestes eu subindo E fiquestes eu subindo Tu me te apanhas a correr De barguinha atrás do pinto De que eu levante a parte esquerda E dê o carro no cabrito Mas é um calado no fico Mas é um calado no fico Que quem destenha quer chorar Oh, celeste até acredito No teu bonito cantar Ela queria ver o cabrito Atrás dela saltar Tu me deixou o tempo passar Tu me deixou o tempo passar Como alguém cantar em ti Que ela dá assim na cabeça Ainda não está tão rir e sincerita Dizem que eu que sou bonita Dizem que eu que sou bonita Não sei se mato em Canário Não sei se mato em Canário Mas com o peso de minhas armas Sou capaz de te derrotar De todo mundo que láres guerra É amigo, anda e paz De todo mundo que láres guerra De todo mundo que láres guerra Eu começo a romper de canários Porque estão na minha terra Há um ciclo que se encerra Há um ciclo que se encerra Quem destenha quer comprar Oh, celeste se trazes a água Se tu tratarias guardar Eu contigo estava a brincar Que eu não tenho mal ruim Ela estava a se acabar Mas isto não é bem assim Porque ela guarda ali no meio Não é tão bonito assim Ainda consegue ser mais parinho À cabeça do portinho Já te falaste assim Já te falaste assim Ai, Deus, homem desgraçado Ai, Deus, homem desgraçado Tu não falo nessa imagem Tem o mundo todo estragado Isso é coisa ruim E o medo é tanto ir no centro Isso é coisa ruim Isso é coisa ruim E ainda temos que esperar E haver como um parafim Porque a guerra é verdade Ao favor do meu jardim Mas a culpa não é nossa É o caralho no portinho Ela fala bem assim Ela fala bem assim Eu deixo um abraço forte A quem gostar a sentar E para esta mulher da barca Com de lá as palmas no ar, porção Um beijinho, dona celeste Um beijinho, dona celeste Você não me leva a mar Estás bonita, estás aceitosa Eu nunca vi coisa igual Hoje a pago esperar os dois Eu já sei que tu por mim chaves Sentámos-nos ali atrás E eu nunca vi coisa igual Sem isso que me te lamas Sem isso que me te lamas Já senti um arrepio Já senti um arrepio E eu nunca vi coisa igual Mas eu já tenho frio Eu tomava nas minhas marras Eu toco no teu leço rio É pena que eu ir embora É pena que eu ir embora Tinha uma bomba para explodir Tinha uma bomba para explodir E se eu soltasse aqui A moça eu ia subir Quando a bomba fosse no ar E a gente mais potestia o rio Tinha uma bomba para explodir Ao toque da concertina É que aqui a dona Celeste Que dá para o baixo e dá por cima Se pegas no meu aço rio Tocas as pulvinhas da cantina Tocas as pulvinhas da cantina Porque eu sou meio bacana E ouvir para acabas bem O atirei o palo ao gato O rei é-se o mal-me-grado A Celeste vai-te cantar Tocas as pontas da patrina Tu tens que as agarrar Olha tu nas minhas mãos O punho da tua mãe E o teu ar que toca esse dor E não podes dizer de nada E se eu soltar o mal a outra Até todas o manhã eu ia Isso era muito bom E eu não sou de um passador Olha eu aí, tu calma-te Se tu voas ainda Se tu voas ainda Se eu encorna Ei, pronto É o que te parto E o jeito Se eu me referir Mas tem as mamas verdadeiras Olha que isso é mentira E se quiser tu experimentas Anda cá meu atendeiro Porque eu tenho a mama grande E tu fica de fogo cheio Eu sou o último ano bem Já vai ter de levar castigo E se desapego nosso teatro Passa-me-lhe para baixo do ombro Eu não concordo contigo E é que a nossa discussão é Também nossos colegas É fazer só a tua ação E ainda vai levar mais outras Para armar e para falar As peles dos teus temantes É canto a barrer o chão Eu não vou dizer que não É festa e é real Porque as peles que aqui tem Faziam a baraca cá o pau Mas vou-te fazer umas coefes Daquelas de cavadal Que te hão da gasanha As prendas ou animais Podes crer que não fico mal Podes crer que não fico mal É pra verra e é pobre a mulher É pra verra e é pobre a mulher Não me faças uma camisa Ai tu faz-me um casacão Agora vamos terminar Um abraço do coração Se prendas na tua mão E aqui nos deixe um carinho Desta celeste e amiga Para todos vai um beijinho Obrigada Que braga é o meu cantinho Que braga é o meu cantinho Eu daqui me vou retirar Mas pra quem hoje veio à festa Que deixou um abraço no ar E seu lixo ao do vasneiro A mala no lido de sol Foi o porquinha e a celeste Que cantaram a descarada Deixando-os um forte abraço A palestra da paz já Obrigado Estas palestras Estas palestras Então, quem é isso?